Oi, eu sou a Lu! Tô aqui pra te ajudar a fazer a melhor compra. Vamos ver se este produto é ideal pra você? Olha só! O refrigerador Brastemp Side Inversative é pequeno por fora e gigante por dentro. Quer ver? Este modelo de três portas, também conhecido como French Door, é a nova geração de refrigeradores. Afinal, ele tem o que há de mais moderno para a sua cozinha. E aqui, no Magazine Luiza, você escolhe entre as diferentes cores disponíveis deste produto aquela que mais combina com o seu ambiente e aproveita toda a tecnologia que ele tem pra oferecer. São 540 litros de capacidade para armazenar tudo o que quiser de forma bem organizada. Com as duas portas lado a lado e sem divisórias, você coloca qualquer tipo de prato, até mesmo as travessas maiores. E veja só o detalhe. Nele, o freezer fica na parte de baixo, assim tudo aquilo que você mais usa fica mais fácil e ao alcance das suas mãos. Gente, são vários compartimentos especiais para guardar tudo. Frutas, legumes e frios não vão ficar mais esquecidos no fundo da gaveta. Outra novidade é o Ice Maker. Com ele você terá uma fábrica de gelo. Isso porque ele produz até 12 bandejas automaticamente sem precisar de um ponto de água. Muito legal, né? Sem falar neste design que dá show em qualquer cozinha. O painel eletrônico deixa seu refrigerador ainda mais bonito, além de controlar e informar sobre suas principais funções. Não é demais? Este produto é um achado e leva o selo Lu de qualidade. O refrigerador Brastemp Side Inversative traz uma simples e criativa ideia que vai fazer a diferença em sua cozinha. E aí, gostou? Espero ter ajudado. Então, boa compra!